Olá pessoal, uma excelente quinta-feira para todos vocês e vamos ver como é que esse mercado de petróleo fechou no dia de ontem, vamos lá. Na Europa, na Europa fechou a 64,07 dólares o barril e fechou a 3,12 negativo, teve uma alta forte ontem 2%, então arrefeceu um pouco a queda que tinha acumulado de 5%. Já nos Estados Unidos fechou a 61,28 dólares o barril, também com alta de 2,56 e fechou 0,0, menos 0,36, mas pelo menos está um viés de baixa que continue assim. A gasolina nos Estados Unidos ontem teve alta, fechou acumulada 3,99, 4% e o óleo diesel fechou em alta ontem, mas ainda está em baixa acumulada na semana de menos 1,12, mas ontem teve um pico de alta no mercado, teve um estresse ontem. Já o dólar, o dólar ontem caiu no Brasil, começou a 5,59 na sexta-feira e está a 5,62, 0,0, 0,37 e o etanol não para de subir, estava 2,88 e já está 3,2,99 com alta 3,66. Na semana é muita alta do etanol, teve alta dos combustíveis internacionais, mas ainda está com o mercado em baixa acumulada. Vamos ver agora nesse minuto como é que está. O petróleo na Europa cai 0,22, está tranquilo. Já nos Estados Unidos ele cai 0,34, menos 0,33 e a gasolina nos Estados Unidos, essa está com a queda até significativa de 1,09 e o óleo diesel nos Estados Unidos, também com a queda de menos 1. Tomara que seja mais uma queda essa semana, que hoje caia e não impacta em preço aqui dentro. Vamos ver a arbitragem nesse minuto segundo o Geraldo Lucena? Vamos lá. Bom, a arbitragem agora, dia 4, às 7 horas da manhã. O diesel está neutro, está positivo, mas muito baixo, 2 centavos. E a gasolina também está fechada, está negativa muito pouco, quase 8 centavos. Então, está bem tranquilo. O mercado está, essa semana, já ajustado com o aumento que teve no início da semana. Vamos ver como é que foi a dança das bandeiras segundo o Clube Petro. O Brasil tem quase 42 mil postos, né? Vocês vão ver aqui. Todo mês entra aproximadamente 100 postos no Brasil. E vamos ver como é que foi esse desempenho no mês de fevereiro. Vamos lá. Bom, fechado o mês com 41,980 postos, mais 92 postos. E marca própria foi quem teve o maior crescimento, com 64 postos. Seguido da BR Distribuidora, com mais 21 postos. Aqui, o sucesso do AME, que vinha muito forte, ajudando a BR a construir rede. Agora não sei como é que vai ficar com essa nova posição dela de não pagar, como vinha pagando o AME, o valor total. A Ipiranga perdeu um posto, a Raizen perdeu três postos, que vinha sempre ganhando muitos postos, mas aqui está perdendo. Outras bandeiras mais sete e a Ale ganhou quatro postos. Então, é esse o panorama. Percentualmente aqui, em número de postos, marca própria já aproxima-se de 50% do mercado nacional. Seguido da BR com 17%, depois vem a Ipiranga com 13%, depois vem a Shell com 11%, outras marcas com quase 10% e a Ale com 2,7%. Então, isso é o mercado nacional, que é um mercado muito competitivo, é um mercado complexo. E dessa forma ajuda a regular, por si só, os preços do mercado nacional. Nélio Vanderlei, para o Minuto dos Combustíveis.